Meu coração está em ti, é a minha vida em tuas mãos Não posso mais viver nenhum segundo longe de ti Tudo que tenho és tu, Senhor, quero viver pra te adorar Tudo que eu mais preciso és tu, meu Pai Meu coração está em ti, é a minha vida em tuas mãos Não posso mais viver nenhum segundo longe de ti Tudo que tenho és tu, Senhor, quero viver pra te adorar Tudo que eu mais preciso és tu, meu Pai Não posso mais viver sem o teu amor Não posso respirar escondido em ti, Senhor Não quero mais viver sem uma razão Tudo que eu mais preciso és tu, meu Pai Meu coração está em ti, é a minha vida em tuas mãos Não posso mais viver nenhum segundo longe de ti Tudo que tenho és tu, Senhor, quero viver pra te adorar Tudo que eu mais preciso és tu, meu Pai Não posso mais viver sem o teu amor Não posso respirar escondido em ti, Senhor Não quero mais viver sem uma razão Tudo que eu mais preciso és tu, meu Pai Que eu mais preciso és tu, meu Pai Não posso mais viver sem uma razão Tudo o meu cheiro da minha vida existir